Doce Cremoso de Limão e Iogurte Grego Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer Doce Cremoso de Limão e Iogurte Grego. Para fazer esta sobremesa, vou usar os seguintes ingredientes. 2 chaquetas de gelatina de limão para 0,5 litro cada 400 gramas de iogurte grego açucarado 400 ml de natas frescas para bater 100 gramas de açúcar Carde de limão Num tachinho, ferva 400 ml de água. Numa tigela, coloque o conteúdo das duas chaquetas de gelatina de limão e dissolva com água a ferver. Quando a gelatina estiver bem dissolvida, deixe arrefecer até que fique fria. Bata as natas até que fiquem fofas e volumosas. Enquanto bate, junte aos poucos o açúcar e bata até que fique chantilly. Misture o iogurte grego com a gelatina de limão e mexa com uma vara de aramos, para que fique bem misturado. Por fim, envolva cuidadosamente e aos poucos a gelatina com chantilly. Música 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 Divida o creme por 8 a 10 tacinhas e guarde no frigorífico até que fique fresco e solidificado. Na hora de servir, cubra o creme com uma colher de chá bem cheia de carne de limão. Espero que gostem desta receita, bom apetite!